...de Morada Nova na sede da Laticínio de Betânia, ao lado do empresário Luiz Brata Girão, na visita do senador Luiz Eduardo Girão, senador eleito pelo Estado de Ceará. Caro Luiz Girão, nos fale dessa visita do senador ao Vale Jaguaribano e à Morada Nova. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que a política está mudando um pouco. Talvez seja a primeira vez, eu com 70 anos de idade, que vejo um senador da República e diretamente aos seus eleitores, procurar contato com os seus eleitores, para agradecer o voto. Porque normalmente, você sabe como é, o senador, você elege, acha que os votos devem a liderança política só, devem a governador, devem a prefeito, quando na verdade quem vota nas pessoas são o povo. Ele quer agradecer e ouvir, dar base, certo? Em cada região, o que é que ele pode fazer como senador? As pessoas, às vezes, confundem, pensando que o senador é o representante do povo. Quando, na verdade, o representante do povo da Câmara Federal é o deputado federal. O senador é o representante do Estado, das necessidades e das carências do Estado. E aí, o que é que tem que fazer isso? Fazer com que as coisas sejam regionalizadas. Região do Jaguari. O que é que o senador pode brigar junto com o CID, junto com o Tarso Gerençat, o que é que ele pode realmente lutar para que essa região de Jaguari se mantenha no crescimento, que melhore suas condições, que crie emprego, que é grande necessidade. E já chegamos à conclusão de que essa parte de recursos para a segurança, tecnologia para a segurança, é importante, botar para funcionar recursos federais, para ver se conseguem botar para funcionar, com o apoio do governo do Estado, o hospital regional. Depois, e com muita urgência, ele disse aí, vai ficar dentro, cobrar e fechar recursos para a gente terminar essa transposição de São Francisco. Afora toda essa área de educação, nós precisamos, para a região também, trazer o custo de medicina, porque é conversa, conversa, mas não vem. E aí, a gente tem que... Já tratou com ele, assim? Já. Temos que mostrar para o país, o Brasil é suficientemente bom para ter médico. Não precisa buscar médico em público. E a nossa região... É, e se o médico for da região, ele fica na região. Difícil é você trazer o médico de Fortaleza para morar em Alinendal, lá em Pires Ferreiro, lá em Tereonópolis, essas coisas todas muito longas. O que é que tem que fazer? Faculdades de medicina e de paramédicos também nas regiões para que a parada da saúde seja atendida na base. Ele está todo consciente e ficou de vir prestar conta, colocou à disposição dos eleitores, as suas redes sociais, para ouvi-los, certo? Então, é uma coisa que fica diferente. E vou, principalmente, lutando para ver se ele realmente, junto com o Sérgio Moro, da justiça, da segurança, modifica as leis para fortalecer a prisão, para diminuir essa moleza que o crime organizado tem no Brasil, de conseguir ser preso e ser solto. Tudo isso é um trabalho. Não é um trabalho rápido, mas é um trabalho determinado. Eu tenho certeza que o senador Eduardo Girão vai ser um senador diferente do que tivemos até hoje. Luiz Girão, com a experiência que tem na vida, na política, como trabalhador, empresário que o é, no Brasil tem gente? Tem, claro. E o Brasil, aliás, não está pior do que o que era, não. Isso é ilusão. Quem quiser que volte em 1958 a 1932, quando as pessoas morriam de fome. O Brasil, o Ceará e o Brasil, não tem nada de ruim. O que ele está agora é fora de rumo, com uma administração muito perigosa do PT, que achou que podia comprar consciência política do pessoal, e começou a governar o país com viés totalmente ideológico, buscando o poder para ele. Isso vai ser consertado, muda o lê-nil rumo e rápido, 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 30, 40 anos, se der certo, a gente se recupera. Quase todos os grandes países do mundo, há 30 anos atrás, estavam mortos. Você vê o caso das Coreias, de tudo isso aí, dos países lá dos TIGs asiáticos, a própria China, o que era a China 40 anos atrás. Não é só administração certa, investimento certo, principalmente privatização, enxugar muito esse Estado que está pesado, organizar o Estado para que as pessoas realmente tenham o respeito ao poder. O setor qual o senhor é apaixonado por ele e tem vivido para ele. Agricultura, agropecuária, a nossa região é riquíssima, o Vale Jaguaribano, tem um grande potencial, hoje falta água, amanhã a água vai chegar. São Francisco, o que é que o senhor tem conversado com lideranças, com o senador Eduardo Girão e outros mais? É possível se voltar a irrigar? Como se irrigava no Vale Jaguaribano? Olha, pelo que eu estou sabendo, o canal, ele cabe 100, 126 metros de cubo d'água. Isso é água que não tem que acabe. E o Ceará, por exemplo, é o único Estado do Brasil, do Nordeste principalmente, que tem reserva para três açudes interligados. Você pega o Badabuiú, o Oroes e o Castanhão, eles estão interligados. Só basta, na época do rio São Francisco, que estiver cheio, uma vez por ano ele enche, mesmo usando os ruídos, essa água ainda vai pular, é para que essa água não deixe pular, guardar ela aqui. Eu acho que isso está resolvido. Precisamos agora baratear essa energia, o engomeamento, isso não é difícil com investimento em energia fotovoltaica, certo? Diminuir mais essa energia hidroelétrica para que a água que hoje estão retidas, nas hidroelétricas, possam ser utilizadas na irrigação. Isso, acho que o traçado já está feito. Agora é a execução. Eu ofereci de presente o Zusa, que é a maior autoridade do Ceará em matéria de agricultura irrigada, foi o homem que trouxe o Ceará a esse patamar para que ele escute o Zusa, para que o Zusa possa dar para ele todo o seu conhecimento. Porque, na verdade, ele não tem a obrigação de ser um esperto em agricultura. Mas, com meus conhecimentos da pecuária e os conhecimentos dos usos na agricultura, nós vamos ter, pelo menos, ele vai estar bem informado do que é necessário e do que precisa ser feito na nossa visão. Afinal, a ministra que foi convidada e vai subir o Ministério da Agricultura, a Grupo Pecuária, que é uma deputada federal, o senhor a conhece e o que o senhor acha dela? Pessoalmente eu não conheço, mas pela forma como ela foi indicada, uma mulher de primeiro mandato, certo? que consegue liderar uma bancada ruralista, que eu participei lá, fui vice-presidente da Comissão de Agricultura de Leite naquela época, eu sei que se ela não fosse muito boa, principalmente negociadora, capaz, porque é o grande político que consegue seus objetivos, você precisa estar batendo, ele tem que ser do convencimento. Eu acho que é Cristina, né, o nome dela? Isso. Cristina vai ser uma grande deputada, até porque eu confio demais nas mulheres. Você sabe que eu sou apaixonado, eu ainda sou do tempo antigo, sou apaixonado por mulher, certo? Eu acho que é pela minha primeiro, né, e depois pelas essas grandes mulheres que conseguem dominar o mundo, como Idira Gandhi, como Margaret Thatts e tantas outras, que tem provado que a mulher é realmente um sexo forte. Tem nada de homem ser sexo forte e mulher ser sexo frágil. A verdade é que a mulher, quando toma conta, toma medo. Lá em casa, por exemplo, a minha que manda, e eu sou feliz por isso, não tenho nenhuma preocupação. Muito obrigado. A você e a sua rádio. Rádio Progresso, né? Isso. Rádio Progresso em Rússia.